E o que é que essa promessa Servizia faz? Em geral, é a levedura. E a levedura o que é que vai fazer? Vai fazer a fermentação do pão e a fermentação da cerveja. É utilizar também a cerveja. Ora, quando nós representamos aqui o homem e seguidamente a levedura, nós fazemos porque sabemos que há muitos genes na levedura que são ortólogos de muitos genes nos efeitos do arsénio na exposição das pessoas que estão a trabalhar com arsénio e vejam que o arsénio faz parte de herbicidas, faz parte de pesticidas, faz parte de raticidas e, portanto, as pessoas que estão a trabalhar têm de ter muitíssimo cuidado porque, de outro modo, podem ganhar, ter cancro ou mesmo doenças neuróticas. O tratamento tem sido muito usado no tratamento de doenças tumorais, tumores sólidos e, durante muito tempo, foi usado no tratamento da sífilis e foi e tem sido usado com algum sucesso na leucemia promiolocítica aguda. O APL, sabem o que isto é? São leveduras. Leveduras, aqui é este tipo de selvagem e aqui é o mutante. E reparem na presença do arsénio, o que é que acontece? Acontece que as células mutadas para o IAP8 não crescem e mutadas para o AS3 também não crescem. Portanto, o IAP8 é, de facto, de todos os IAPs o mais importante para a desintoxicação do assédio. governments, dat1.9f de porções de mim. Certificação do bebê é o coletivo do assédio ao IAP. A corba ao IAP 2 e de outro eu preciso. Perdição do bebê ض